Olá, divulgador! O grande dia está chegando! Para você ficar sabendo de tudo, você não pode perder a nossa tradicional live da Black Friday. Ela vai acontecer no dia 24 de novembro, quarta-feira, às 18h, direto do nosso canal do YouTube. Vamos contar como vai funcionar tudo no dia da Black. Que horas serão divulgados os listões de oferta, como vai funcionar na sua loja, se vai ter frete grátis ou não, no que vai ter frete, como funciona o nosso atendimento e muito mais. Então já sabe, né? Você não pode perder. Mas claro que hoje eu vim dar um spoiler do que vai acontecer, né? Pessoal, é muito importante que desde já vocês façam parte do nosso canal do Telegram. Se você ainda não faz parte, o link está aqui na descrição desse vídeo. Por lá, as ofertas não param. Durante toda a Black, além do tradicional listão de produtos, enviaremos as melhores ofertas para vocês divulgarem. E o melhor, hein? Com texto de divulgação pronto. É só copiar e divulgar em todas as suas redes e grupos de oferta. Além disso, no seu painel de controle, na aba Materiais e Divulgação, você terá acesso a todo o enxoval de imagens que faremos de produtos em promoção. Que poderão ser usados no Facebook, Telegram, Instagram e também no WhatsApp. Agora chegou o momento, hein? Prepare-se, comece a movimentar suas redes sociais, comece a movimentar e agitar os seus clientes, pois a Black das Blacks vai começar. Mas não se esqueça, para a sua Black ser um sucesso, é muito importante que ajude o seu cliente em qualquer dúvida. Ele precisa entrar na sua loja, encontrar o produto divulgado com facilidade e realizar a compra. Para isso, esteja preparado para atender as dúvidas de seus clientes durante todo o dia. Não deixe seu cliente sem suporte. Especialmente, logo que a Black Friday começar. Lembre-se, Black Friday está acontecendo simultaneamente em todo lugar. Qualquer dúvida precisa ser prontamente respondida, pois o cliente tem pressa para ele não perder o produto e garantir aquela oferta. Então, guarde essa dica com você. Cuide bem do atendimento ao seu cliente, porque é isso que garante muitas vendas para você. E não se esqueça, na quarta-feira, dia 24, temos um encontro marcado às 18 horas no nosso canal do YouTube. Nos vemos lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho